Olá meus amigos, minhas amigas de tiro, deputado estadual Fábio Avelar, passando por aqui para deixar um grande abraço a todos vocês, deixar um grande abraço ao nosso prefeito Ivan, ao nosso vice-prefeito José Mário, também aos nossos vereadores, deixar aqui um grande abraço ao Geraldinho, ao Marcão, enfim, deixar um abraço a todos os vereadores da nossa cidade de tiros. Chegamos no momento de escolher nossos representantes estaduais e federais e eu estou passando aqui para pedir o seu voto e da sua família, que no dia 2 de outubro vote para deputado estadual Fábio Avelar, 70123, para que a gente possa continuar trabalhando por tiros. Já são mais de 3 milhões em recursos para a nossa cidade. 2 milhões é para o assaltamento de tiros à divisa com Arapuá. Temos um compromisso muito grande com tiros, por isso, quero e preciso contar novamente com seu apoio e com seu voto, votando 7123 no dia 2 de outubro, votando para deputado estadual Fábio Avelar. Grande abraço a todos.